Música Bom dia Quando se falou com relação ao fato das empresas não depositarem o INSS dos funcionários Me ficou a dúvida da questão disso ser lícito ou não Porque pelo que se entende é uma quantidade grande E como eu não tenho conhecimento qual seria a imposição jurídica legal Para que isso não acontecesse e por que é aceito tão fácil de ser aceitada de acordo com a justiça Veja, esse processo de quando uma empresa desconta, retém o trabalhador e não deposita Ele está praticando um crime A empresa está praticando um crime E deve e pode, não só pode, como deve ser acionada judicialmente O que acontece? Esses valores que hoje reúnem quase, como eu falei, de quase meio trilhão de reais Que é o débito de empresas, de grandes corporações, bancos, empresas estatais Junto ao INSS Ele precisa ser executado judicialmente E o Estado brasileiro, lamentavelmente, não faz nenhum esforço para cobrar a dívida dessas empresas Essas dívidas, ela existe O deputado, o senador Paulo Paim, inclusive, propôs a criação de uma auditoria da Previdência Social Antes de se pensar em qualquer medida de reforma Se fosse feita e promovida uma auditoria da Previdência Social Isso está em curso Mas os dados previamente levantados pelos auditores fiscais Já dão conta desse débito que tem essas empresas Que, como eu havia dito, não é lícito É um crime É a prática, inclusive, de apropriação indevida Porque, veja, quando a empresa retém e não repassa Ela ficou com dinheiro Ela utiliza, indevidamente, um recurso que não lhe pertence Que foi descontado da folha de salários E, não repassando dessa forma para o INSS Se apropria e com mede um crime De apropriação desses recursos que não pertencem à empresa Portanto, qual a grande dificuldade? É que o governo, de fato, execute essas dívidas Cobre, existem instrumentos, inúmeros instrumentos A inscrição na dívida ativa é um deles Está lá inscrita, ou seja, essas dívidas Elas permanecem existindo Mas o Estado brasileiro, lamentavelmente Não utiliza dos recursos já existentes Do ponto de vista jurídico Para executar as dívidas Se a empresa disser que não tem como pagar Como que não tem como pagar as organizações de Globo? Como é que não tem como pagar os bancos Por exemplo, o Banco do Bradesco Que tem ganhos de lucratividade astronômico nos últimos anos Ou seja, se eles nos seus balanços Demonstram que tiveram lucros da ordem como eles apresentam Eles têm que ser em condição de pagar essa dívida E no Estado brasileiro existe mecanismo jurídico Para executar, inclusive, patrimônio, se for o caso No entanto, essa é uma decisão política O Estado não tem executado aquilo que é uma tarefa sua Que é, inclusive, zelar pelo patrimônio público E isso passa a ser patrimônio público, na verdade Na medida em que deveria ser depositado E formar o Caixa da Previdência Social brasileiro E aí